É, é, é a família do patinho Eu só uso roupa cara Pô, 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 te falar Eu só uso roupa cara É o pô, 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 te falar Eu só uso roupa cara É o pô, 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 te falar É a família do baixinho Hc Onde que usa só inocerão Bidilhão 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 De deter e bracelete, mais de um quilo no pescoço Eu só uso roupa caramba Onde que usa só inocerote, com a uma calça da arma Onde que usa só inocerote, com a calça da arma É o ponte do manguinho, com a uma calça da arma Onde que usa só inocerote, com a uma calça da arma É a família do baixinho, é o ponte do manguinho Na relíquia do papai Taripã, vai, levanta a mão Paraíba, vai, vai, levanta a mão Churrasquinho, vai, vai, levanta a mão GT, vai, levanta a mão É a família do baixinho Amaral, vai, vai, levanta a mão Tchau, tchau